Uma mulher foi presa como a principal suspeita de furtar cerca de 20 mil reais da própria patroa, uma idosa de 70 anos. Esse caso aconteceu em Itaubim, no Vale do Jequitionha. A idosa descobriu o caso depois de dar falta do cartão de crédito. Ela foi até a agência bancária buscar informações e descobriu que a funcionária, entre os meses de outubro e novembro, fez vários saques, totalizando os 20 mil reais, valor juntado pela idosa ao longo de anos. Uma denúncia foi feita e com base nos extratos bancários e nos saques realizados, a polícia chegou até a mulher suspeita, que acabou presa.